No ar, o rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos jogos de ontem. Eu sou o Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Começamos com Boston e Cleveland. Duelo equilibrado e com um placar sempre próximo. O cestinha dos Celtics foi Jason Tatum com 23 pontos. Pelos Cavs, quem comandou o time foi Rick Rubio, com belos passes e 28 pontos. Com menos de 4 minutos no relógio, a diferença era de apenas 2 pontos. A partida só foi definida nos segundos finais. Boston teve mais sucesso e venceu por 98 a 92. O Sacramento não tomou conhecimento do Detroit. Os visitantes foram superiores desde o início. Rapidamente abriram vantagem. Que no começo do segundo quarto já era de 26 pontos. Buddy Hill marcou 22 no jogo. O ritmo seguiu o mesmo até o fim. E os Kings confirmaram a vitória. 129 a 107. O Washington sem Bradley Beal enfrentou o New Orleans sem Zion Williamson. A partida teve transmissão em português no League Pass. E foi emocionante. Depois de empate no primeiro quarto, os Pelicans atropelaram no segundo. Brandon Ingram foi o cestinha com 31 pontos. Com uma parcial de 33 a 16, os visitantes dispararam no placar. Bolaça de 3! Os Wizards acordaram no intervalo e o jogo começou a ficar parelho. Tira um olho e o Montrescaro. Um para um lado, para o outro. Faz a sexta e sofre a falta. Spencer Dinwiddie terminou com 27 pontos. Depois de ficar 19 pontos atrás, a virada veio na reta final. E vem o Washington com o Avid. A porta lá dentro, passa a frente, Washington Wizards. E Washington não largou mais a liderança. Quinta vitória seguida. 105 a 100. O Atlanta recebeu o Orlando e se deu bem. Embora o Magic tenha dado trabalho no início. E Cole Anthony, o cestinha da partida, com 29 pontos. Os Hawks conseguiram a virada no final do primeiro tempo. E seguraram o placar no segundo. Trae Young anotou 23 pontos. Clint Capella fez 20. Pegou 16 rebotes. E ajudou demais na vitória por 129 a 111. Jogo pegado também para Knicks e Pacers. Lindos lances no Madison. Como esse de Obi Toppin. Sabones, mais uma vez, foi o destaque de Indiana. Com 21 pontos e 15 rebotes. No meio do terceiro quarto, a vantagem dos Pacers chegou a 12 pontos. Mas tudo foi por água abaixo no último período. O time de Nova York venceu a parcial por 23 a 10. Virou o placar e saiu vitorioso 92 a 84. Sem dificuldades, o Memphis passou pelo Houston. A equipe liderou desde o início e com tranquilidade abriu vantagem no marcador. Já Moran foi o cestinha com 22 pontos. Com a pontaria em dia e a habilidade de sempre, ele comandou a vitória dos Grizzlies. Décima segunda derrota seguida para os Rockets. 136 a 102. Quem não teve moleza foi o Phoenix, na visita ao Minnesota. Os destaques dos Suns foram DeAndre Ayton com 22 pontos e 12 rebotes. Devin Booker com 29 pontos. E Chris Paul com 21 pontos e 8 assistências. Do outro lado, o cestinha foi Carl Anthony Towns com 35 pontos e 13 rebotes. Com essa bola de 3, ele virou o jogo para os Wolves na metade do último quarto. A partida só foi definida nos segundos finais. Phoenix abriu 2 pontos de vantagem. E Minnesota teve a chance da vitória. O arremesso de Russell não caiu e o triunfo foi do Suns. 99 a 96. Dallas e Denver se enfrentaram em mais um belíssimo jogo de basquete. Noite inspirada de Nikola Jokic, que marcou 35 pontos e pegou 16 rebotes. Kristaps Porzingis. 29 pontos e 11 rebotes. Em vários momentos, o duelo parecia ser particular entre os dois. Mas é claro que Luka Doncic não deixaria de aparecer. Ele anotou 23 pontos, deu 11 assistências. E ajudou na vitória por 111 a 101. Sem Jimmy Butler e Ben Adebayo, Tyler Hero foi o cara de Miami contra o Oklahoma. Ele foi o cestinha com 26 pontos. Kyle Lowry contribuiu com 11 pontos e 11 assistências. Depois de igualdade no primeiro tempo, o Heat decidiu a parada após o intervalo. A pontaria nas bolas do perímetro estava afiada. E o placar foi favorável a Miami. 103 a 90. CJ McCollum comandou o Portland em um jogo duríssimo contra o Toronto. O confronto ficou equilibrado o tempo todo. E os Blazers só conseguiram pular na frente no último quarto. McCollum terminou com 29 pontos. Ele acertou 6 bolas de 3. E também foi eficaz na defesa. Como nesse lance, onde Lillard, que marcou 24 pontos, finalizou com outra do perímetro. Os Raptors lutaram até o fim. Todos os titulares do time canadense marcaram mais do que 15 pontos. Mas McCollum foi decisivo e não deixou a vitória escapar. Final 118 a 113. Alex Caruso voltou a Los Angeles, agora defendendo os Bulls. A lei do ex não aconteceu. Ele não pontuou no jogo, mas deu 5 assistências. Zeke Lavin, sim. Foi bem com 26 pontos. A partida teve transmissão em português pelo League Pass. E quem assistiu, viu um show de Demar DeRozan. No sumo, corta, chama DeRozan para 3. Pontos, Bulls! Ele marcou 38 pontos e foi o sextinha da noite. Chicago liderou o primeiro tempo. E no terceiro quarto, encaminhou a vitória. Parcial de 37 a 25. Lonzo Ball apareceu com 27 pontos. Lonzo para a bola de 3. E Zeke Lavin deu show. E vem no cantinho da quadra. Zeke Lavin! Anthony Davis, que marcou 20 pontos, ainda perdeu o tênis. E os Lakers perderam o jogo. 121 a 103. Na classificação da Conferência Leste, Washington segue na liderança com 10 vitórias e 3 derrotas. Em seguida, vem Chicago e Brooklyn. No lado de baixo da tabela, o Orlando Magic agora é o pior time da Conferência com 3 vitórias e 11 derrotas. Na Conferência Oeste, o primeiro colocado é o Golden State Warriors. 11 vitórias e 2 derrotas. O Phoenix está em segundo, com 10 vitórias em 13 jogos. Lá embaixo, os dois piores. Pelicans, 2 vitórias e 13 derrotas. E o Houston Rockets, com apenas 1 vitória em 14 confrontos. Já já você vai curtir o Top 10 com as principais jogadas da rodada de ontem. Deixe o seu like e fique ligado. Se inscreva no nosso canal, porque o Rodada NBA, apresentado pela Budweiser, volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho